Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Esse dia 18 de dezembro de 2020. Viva de Coreia, Zupério, Coro Maria. Nesses últimos dias aí, antes do nosso Natal. Nós estamos dentro da novena de Natal. E aí cada dia mais se aproxima. Uma das festas maiores, que é o Natal e que é também a Páscoa. Onde a nossa espiritualidade está toda envolvida nesses dois ciclos. Tanto o Natalino como o da Páscoa. Interessante que desde ontem, desde o dia 17. A liturgia, ela dá uma guinada. E ela se aproxima mais do Santo Natal. As leituras, o Evangelho, são todos voltados para a meditação do Santo Natal. E hoje, mais uma vez aqui como ontem, é apresentado para nós aqui a árvore genealógica. A descrição da onde que vem a origem mesmo de Jesus, de Maria, de José. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. E aqui hoje nós chegamos no finalzinho. E o que mais me chamou a atenção aqui hoje, que eu trago na minha oração, nesse dia, nessa sexta-feira. É aqui o versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Que significa Deus está conosco. Deus está conosco. Deus, Ele sempre está conosco. Mesmo que a gente não o perceba. Mas a minha pergunta, hoje, para a minha vida, para a minha espiritualidade, é como que eu posso estar com Deus? Ele está comigo. Mas como que eu posso, 24 horas, estar com Deus? E aí, então, eu me deparo aqui hoje, na liturgia, no ofício das leituras. Eu me deparo com a leitura de Santo Agostinho, no século V da igreja. E Santo Agostinho, meditando o Salmo, principalmente o Salmo 38. Ele tem uma vasta meditação, escritos sobre os Salmos. E ele, meditando sobre o Salmo 38, ele vai dizer aqui que existe um grito de sofrimento no nosso coração. E esse grito de sofrimento no nosso coração, ele não é ouvido pelos homens. Ele é só ouvido por Deus. E esse grito aqui nos faz aproximar de Deus. De termos dentro de cada um de nós aqui um desejo, uma ânsia. E aqui, então, um desejo de eternidade que tem dentro de nós. Existe um desejo dentro de nós que os homens não escutam, que os homens e as mulheres não entendem, que você também não entende. Mas esse grito é um grito de nós voltarmos para o Emmanuel, voltarmos para o amor da nossa vida, voltar para o dono da nossa vida, que é o próprio Deus. E esse grito aqui, ele é esse suspiro. Suspiro para algo que não nos completa aqui nessa terra. Esse suspiro, ele não é satisfeito aqui, neste mundo. Mas simplesmente é um grito que Deus colocou dentro de cada um de nós, que pode ser simplesmente saciado, simplesmente com ele. E aí, então, ele vai meditar que nós podemos aproveitar esse grito dentro de nós, aproveitar esse desejo da eternidade dentro de nós, quando lá o apóstolo, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, São Paulo, primeira da Tessalonicenses 5, 17, diz que orai sem cessar. Mas que orar sem cessar é isso? É você ficar com o terço, está aqui o meu rosário, está aqui o meu terço. É você ficar com o terço na mão e você, desde o acordar até de noite, rezando, sem parar, isso é rezar sem cessar? É você, então, aí, fazer 300 mil genuflexões ou você ficar direto na missa? Acaba uma missa, começa uma missa. Acaba uma missa, começa uma missa. Isso é, talvez, rezar sem cessar? O que significa rezar sem cessar? Rezar sem cessar significa você ter esse grito no teu coração, esse desejo no teu coração, e você voltar esse desejo no seu coração 24 horas. Você tomar consciência desta saudade que você tem de Deus no teu coração e isso é a tua voz sem cessar, vai dizer Santo Agostinho. A tua voz, a minha voz sem cessar, a minha oração sem cessar é o desejo no meu coração de estar com Ele um dia na eternidade. Por isso, então, que você não para de rezar. Quando você toma consciência que as coisas deste mundo não satisfaz você, não satisfaz o teu coração, que existe um grito dentro de você e esse grito te conecta 24 horas com o amado da tua alma. Você reza 24 horas. Padre, o que que então eu rezo o rosário? O que que então eu vou pra missa? Você reza o rosário para que você tome consciência da tua oração mental. Para que você, aonde você estiver no teu trabalho, no carro, andando, correndo, fazendo exercício ou não, você se lembre sempre de Deus. É por isso que você reza o rosário, por isso que você reza a missa, para que o desejo do teu coração não esfrie. Santo Agostinho vai dizer aqui se o amor esfriar, se você não rezar o rosário, se você não rezar, se você não for na missa, se você não rezar a sua meditação, se você não tiver tempo para meditar, você vai esfriar. O amor do teu coração esfria. E se o amor do teu coração esfriar, você não reza sem cessar, porque você não tem consciência dessa voz que grita 24 horas dentro de você e aí então, você vai tentar satisfazer isso com outras coisas. Por isso que na missa tridentina, a maioria, a maior parte da missa é no silêncio. Por quê? Porque quem reza é o coração. Quando você tem uma consciência que tem uma voz dentro de você que não para, que é a voz da alma, que é a voz do coração clamando a eternidade, você está na missa, você está rezando. Não precisa você cantar, não precisa você louvar, não precisa você gritar, não precisa você estibuchar, rolar no chão. Silenciosamente, tomando consciência que algo dentro de mim clama pelo dono da minha vida, eu também estou rezando. Essa é a oração sem cessar. O Emmanuel está no meio de nós, mas como que eu posso estar 24 horas com o Emmanuel? Rezando sem cessar. É a oração do coração. Pela intercessão de São Chábel de Maniluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Amém.